Rapaz, mano, deixa eu te contar aqui um babado. Tem gente que não tem a capacidade de conquistar um homem. O que ela faz? Vai fazer simpatia, vai fazer macumba pra conquistar aquele homem ou aquela mulher. Uns até pra destruir o relacionamento, né bicha? Já que a pessoa não é feliz, ela vai fazer de tudo pra atrapalhar o caminho daquela pessoa. Mas eu vou te deixar uma coisa bem clara. Quando Deus une duas pessoas, o inimigo não separa. Ele pode até separar, mas pode passar tempo, Deus vai lá e une novamente. O que acontece, mana? Porque diz que a Bahia é a terra da macumba, né meu amor? E assim, eu não tenho nada contra quem é espiritista, quem é da Ubanda, quem é católico, quem é evangélico. Não, gente. As pessoas têm que saber usar pra fazer o bem, né? Pra ajudar as pessoas. Quem tem a sua religião. Porém, tem pessoas que usam a sua religião pra fazer o mal. Até crente usa a sua oração pra jogar maldição pro outro. E Deus não é maldição, né, gente? Deus, ele é luz. Aquelas pessoas que estão nas trevas, essas pessoas que não são felizes, essas pessoas que estão no fundo do posto, vai querer também prejudicar o teu próximo. Então, eu vou te falar uma coisa. Nunca tenha inveja de ninguém pelo que a pessoa tem, pelo que a pessoa é, Pelo que a pessoa é, né, feliz. Não tenha inveja, gente. Porque a inveja não é de Deus, né? Se uma pessoa conquistou algo na vida dela, se ela é feliz no relacionamento dela, deseja felicidade, né? Tem pessoas que falam assim, Nossa, eu vejo no seu relacionamento, no seu namoro, essas coisas. Você é tão feliz, né, com o teu marido, com a tua esposa, né? Então, assim, você também, Deus vai preparar uma pessoa maravilhosa, incrível, pra você também ser feliz. Sabe? E eu vou te ensinar uma coisa também, que é verdade. Nunca desejo mal pra ninguém. Não tenha inveja. Nunca joga maldição pra ninguém. Porque tudo aquilo que você planta, vai colher. Você vai colher um dia. Cedo ou tarde, mas você colhe, meu amor. Você tá entendendo o babado? Eu, Xandilacração mesmo, eu sou uma pessoa muito humilde. Eu sou uma pessoa, assim, carismática. Deus já me fez assim. Eu nunca desejei o mal pra ninguém aqui na cidade. mesmo que já me fizeram mal, assim, me fazem constantemente, mas eu não desejo mal pra ninguém. Eu só oro pra Deus, pra Deus abençoar aquela pessoa, sabe? Eu nunca tive inveja de ninguém. Essa moto que eu tenho, na época eu estava estudando na universidade, na UNEB, quero mandar um beijo pros meus professores, doutores, que manhinha via meu sofrimento, manhinha foi lá, me ajudou e comprou essa moto de muito sacrifício. É com ela que eu levo manhinha pra igreja, que eu vou louvar a Deus todos os domingos, né? É com ela que eu levo manhinha para o hospital, pra levar no Rio São Francisco, pra levar na casa das minhas tias. pessoas. Então, eu não tenho nada, eu só tenho Deus. Vocês, meus fãs, seguidores, que gostam, né? Então, tem pessoas que têm inveja de mim, mas eu não tenho nada, eu só tenho Deus. E essa, simplesmente essa moto, meu meio de transporte. Então, assim, tem pessoas na sociedade que são bem, que eu tenho amizade, eu nunca tive inveja, gente. Eu nunca tive inveja deles, de ninguém. Tem muitas influências digitais na cidade. Eu nunca tive nenhuma inveja de nenhum deles. Cada um conquista os seus espaços, né? Então, infelizmente, tem pessoas que querem ver o mal da pessoa, tem pessoas que perseguem, tem pessoas que falam mal, né? Mas, assim, tudo que acontece, que você deseja para a pessoa, tudo vai voltar para você. Tudo. Pode demorar o ano que for, mas vai voltar para você, gente. Estou te falando sério. Se a pessoa está feliz por aquilo que ela tem, fica feliz por ela, porque Deus está vendo a tua sinceridade, que você está feliz pela conquista dela. Deus vai também te exaltar na hora certa. Sabe? Xandilacração, eu luto, eu peço para Deus, né? Ele sabe do meu coração. então, assim, eu nunca tive interesse de ninguém, gente. De ninguém. Nunca tive. Eu nunca tive. Sabe? Porque eu sou uma pessoa muito assim, né? Sincera. Né? Eu só falo para a pessoa que Deus abençoe o que você conquistou. Só isso que eu falo. E que Deus te abençoe cada vez mais. e aquelas pessoas que me desejam mal aquelas coisas. Deus está vendo. Eu nem desejo mal. Eu só falo que Deus te retribui o triplo que você deseja para mim. Né? É uns na falsidade e assim vai, né, mana? Então, assim, é... Deus vai te exaltar. Não sei por que Deus mandou falar isso, mas Deus, Ele vai te exaltar. Sempre eu estou orando para todos vocês do meu canal do YouTube, aonde esse vídeo estiver. Alcançar. Mas todos os domingos, Xandila Criação vai na igreja evangélica. Deus, Ele me ama do meu jeito. Só Ele pode falar. Só Ele pode me julgar. E eu peço sempre para Deus me guarda, me livra, abençoe a todos. Até os meus inimigos. Né? A todos, a todos, gente. A todos, sabe? Então, assim, e a vida que segue, tá bom? Um beijo. Até o próximo. A Idas falou comigo hoje, aqui nessa roça. E Ele vai falar contigo também, tá bom? Um beijo e compartilha. Te amo, Jesus. até o próximo. E aí, Obrigado.